E olha essa história, como a gente fala que ladrão é vagabundo não perdoa nada, né? Um catador de papelão teve a bicicleta roubada, enquanto ele descansava na área central de Três Lagoas. Um catador teve a bicicleta roubada. Veja. O furto da bicicleta de um trabalhador foi registrado na primeira delegacia de polícia civil. Um idoso de 63 anos que ganha vida recolhendo papelões, latinhas e plásticos, acabou tendo a bicicleta furtada enquanto descansava um pouco no trabalho árduo do dia inteiro. Ele que teria passado a tarde, a noite e o começo da madrugada recolhendo recicláveis, parou no cruzamento da avenida Eloy Chaves com a avenida Capitão Lento Mancini e resolveu descansar um pouco. O cansaço acabou tomando conta e o trabalhador acabou cochilando. Ao despertar, ele não encontrou mais a bicicleta Calói Puti de cor azul, que estava do lado com uma caixa onde ele armazenava os papelões, as latinhas e as garrafas pets que ele recolhia e depois revendia para complementar a renda. Assim que o idoso acordou, ligou para a polícia militar e passou as características da bicicleta, caso os policiais fiz para...